A partida de prenda é a mais bela gorilha Vim trovar para vocês, vim fazer verso em quantia Com muito jeito e paciência e o primeiro em audiência É o programa hoje em dia Olha o que, Bu, faz a coreografia, tem todo o braço, jogo do braço, vai Vou fazer outro braço, então Gostou da coreografia, eu ando sempre a mil Mande o castanho, caju, nesta trova que sou eu Tu é uma morena linda e o vitorugo é titio De trás para frente eu começo, meu perfil é um sucesso De norte a sul do Brasil Aê, cara, bárbaridade, ó, obrigada É, eu quero ver no nordeste fazer isso aí Eu quero ver, eu estou olhando no nordeste, mas é só Atenção, castanho e caju, galera do nordeste, tem toda a coreografia, bora a mão, aqui ó Pega aqui de trás e traz para frente, ó, e faz aqui ó É assim que funciona, que barbaridade, tchau, meu amigo, eu vou continuar andando por esse atoramento Valeu, galera, valeu, galera